O programa a seguir é livre para todos os públicos. Turminha do primeiro ano, voltamos, voltamos. Acho que vocês vão olhar e falar, meu Deus do céu, de novo professora Regiane, de novo professora Regiane. E toda a turma aqui comigo ainda bem. E a Pro continua também. Sim, bom dia, galerinha do primeiro ano. Lembrando que são três aulas, pois são as aulas baseadas no material do Aprender Sempre. Então, são aulas de aprofundamento, de recuperação, muito importantes, né professora? Verdade, mas tem professora já colocando ali para a gente, a maravilha, maravilha, ainda bem, ainda bem. E é importante, acho que você colocou muito bem, que a gente continue fazendo o trabalho aqui, porque a gente tem toda uma sequência, um link das outras aulas que a gente foi fazendo, por isso que, criançada, toda hora eu procuro relembrar aí vocês do que nós já vimos essa semana. Nós vimos muitas coisas. Então, é importante a gente ir relembrando o tempo todo, para que vocês possam ir associando o que vocês estão aprendendo hoje. Então, vamos lá de novo? Vamos, vamos lá. Vamos lá, mais uma habilidade aí. Mais uma, não. Duas. Mais duas. Título da aula, o jogo de dados, olha só. Isso. Código da habilidade F01MA06, construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais, escritos e para resolução de problemas. E aí, a gente tem a EF01MA08, resolver e elaborar situações, problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Essa a gente já viu, não é? Sim, então já fiquem lá. Só para a gente lembrar aqui, que essa a gente já viu e vai continuar vendo, por isso que eu falei da importância da gente ir relembrando as aulas que já aconteceram, para que a gente possa, criançadas, sempre ir, né? A professora ensinou isso ontem, antes de ontem. Então, fazendo essas coisinhas aí, para que vocês aprendam o que a gente vai ensinar hoje. Então, os professores também, colaboradores, né? Auxiliem aí na propagação da habilidade, né? Por favor, isso mesmo. A 06 e a 08, as duas amigas. A Abra colocou ali, vocês são ótimas, muito obrigada. Isso anima bastante. Com a ajuda deles, né? Com a ajuda deles. E isso anima muito, não é? Obrigada. E a gente precisa aí, o tempo todo, que elas façam essa mediação, porque sem essa mediação, a gente não consegue chegar até as crianças. A gente vai relembrar aqui do registro, mas dessa vez eu nem vou colocar, já coloquei ali na primeira aula, não é? Lembrando da importância de colocar o nome da escola, de colocar o dia de hoje. Nós estamos em São Paulo. Se elas quiserem já colocar aí a cidade de onde elas estão falando, por favor, coloquem. E a gente continua, a gente continua naquela caminhada com aquela família, né? Vamos lembrar daquela família. A gente tem lá o papai Adriano, a mamãe Lígia, né? Os dois filhos, o Matheus e o Lucas. A gente viu toda a rotina deles aqui, né? A gente trabalhou um pouquinho com eles lá o período da manhã, o período da tarde, o período da noite. Os horários que eles faziam as coisas ali, café da manhã, almoço, jantar. Depois a gente começou, né? O pai deles brincou com eles, não foi? Lembra disso? De ir somando até 10. E aí depois também veio, olha quanta coisa. Veio os números das casas. O trajeto. O trajeto. A mamãe passeou pelo jardim. Aquele mapinha lá que tinha, né? O banco, a farmácia para chegar lá na praça. A mãe passeando pelo jardim. É verdade, vendo as flores. A gente foi contando as flores junto com ela. Mamãe Lígia ali, né? Nos ajudou bastante nessa contagem, na verdade. Vamos lá então para a gente ler o problema? Sim. Então nós temos. Depois da caminhada, Lígia decidiu brincar com Adriana e os meninos. Que gostoso. É. Ela lança dois dados. Eles observam as faces viradas para cima e somam os pontos obtidos. Olha que legal ali a família brincando, não é verdade? Brincadeira bem simples, mas divertida. Então, brincadeira simples e que na verdade vai treinar um pouquinho de tudo que a gente viu aqui. Sim. Não é? Vamos lá então para a gente ver como é que ficou isso. Olha lá. E a gente tem aqui... Olha quantas rodadas, hein? Quantas rodadas, é verdade. Será que ele sabe o que são rodadas de um jogo, professora? Então, o que é uma rodada? Vamos explicar? Vamos. O que é uma rodada? Olha só, tem lá as letras A, B, C, D, E e F. Certo. Então, se fôssemos contar, seria um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eles tiveram seis rodadas no jogo para poder fazer esse cálculo aí. E olha que você já chamou a atenção para uma coisa que daqui a pouquinho a gente vai perguntar aqui para vocês, criançada. Então, já vão guardando aí que nessas rodadas aí a gente fez questão de não deixar mesmo um, dois, três. Foi muito bom a professora Joyce fazer essa associação porque a gente usou letra. E aí a gente vai ter que prestar atenção aqui para responder algumas coisas daqui para frente. Vamos lá? Vamos. Vamos. Como que a gente vai começar aí? O que você acha? Olha só, olha. A gente tem no A, né? Na questão A ali, na jogada que eles fizeram ali, né? A família fez a jogada dos dados ali. E a Lígia obteve em cada jogada. Vamos lembrar que também, a gente já falou disso aqui numa aula hoje, o quanto é importante a gente prestar atenção nos dados. Então, nessa rodada, a gente está marcando só as jogadas de quem? Da Lígia. Da Lígia, que é a mãe ali, né? A mamãe ali da família. Então, a gente tem A. Quanto que a gente tem no A, Prô? Vamos ver aqui no dado? Criançada, podem ir colocando aí no chat para a gente. Quanto que a gente tem no A? Olha só. As faces. Ah, lembrando da face para eles também, não é? Caiu para cima, eu só vou virar assim para mostrar para a câmera. Então, cada pontinho preto representa um número. Isso. Olhando assim, já podemos saber que um tem cinco e outro tem quatro. Isso. Só lembrando que as faces, né? Porque quando fala que... Foi para cima. Isso. Eu só virei para mostrar para a câmera. Exatamente. Eles já estão dando o resultado ali, né? Mas muito fácil, né? Correndo. Mas já dá para usar aquela estratégia que a gente ensinou. Qual foi? No dado dá. Sim. Aquela estratégia de coloca o número maior. Qual é o número maior dessa rodada? O cinco, né? O cinco. Coloca o cinco na cabeça e aí quatro aqui na mão. Quatro. Na mão. Então, vamos lá. Seis, sete, oito, nove. Então, eu tenho quanto? Eles já foram colocando ali, ó. Valentina, nove, nove. Já estão respondendo tudo. Olha só. E também, em casa, fica fácil vocês fazerem atividade. Quem tiver um dado assim, né? Que é mais fácil. Nossa, é verdade. A professora perguntou desses dados aqui. Esses dados são aqueles dados fofinhos que tem loja de neném, tem loja de 99. E esses daqui são os que a gente está acostumado a vir no jogo, jogos de tabuleiro. Dá para usar os menores, não tem problema nenhum, não é? Luísa também já respondeu para a gente lá e a professora já te respondeu. Obrigada. Agora, o próximo. A gente, as faces caíram viradas. No primeiro dado, três, pro? O três. O primeiro dado, três. Isso. E no segundo dado, o um. Ah, muito fácil essa, o pessoal do primeiro ano. Ah, muito fácil. Eles que estão contando muito mais essa semana aqui com a gente, não é? Olha lá. Hum. E aí, qual é o número maior? Todos esses dá para fazer aquele da cabeça de guardar lá, não é? Sim. Então, a gente tem ali o número maior, três, e o número menor, um. Gente, três mais um. Quanto que dá, criançada? Põe aí para a gente. Olha lá, já começaram. Pedro, quatro, Sofia, quatro, Daniel, quatro. É, essa daqui foi muito fácil. Foi muito fácil. Lembrando que o maior número que pode sair em cada dado é o número seis. Por quê, professora? Não, a gente mostrar isso, não é mesmo? Só para relembrar aí um pouquinho a criançada. Por isso que aqui dá para a gente fazer tudo de cabeça mesmo. Porque a gente, lembrando aqui que o dado, a gente vai ter, ó, um. Aí vem o dois. E aí, a gente tem o três, certo? E aí, a gente tem aqui, ó, o quatro, o cinco e o seis. Passa de seis? Não, porque só tem seis lados. Não passa de seis. Então, a gente consegue ir realmente fazendo tudo aí os cálculos na cabeça. Quanto mais eu vou treinando isso, melhor eu fico de cálculo mental. Aí chega uma hora, a criançada, vocês vão resolver assim, super facinho. Porque nessas brincadeiras, vocês vão acostumando a somar rapidinho. Uma hora, vocês não precisam nem ficar guardando nada e nem usando material. Porque já resolveram tantas vezes questões parecidas que vocês vão guardando. Certo? Certo, ó, a letra B. É, acabou que a gente foi direto para a outra. Mas tudo bem, vamos ali para a B. Isso. Quatro mais três. Olha só. Quatro num dado. Eles estão respondendo todas. O Vinícius já está pondo todos os resultados ali. E esses números dá. Para contar nos dedos, né? Então, fica mais fácil. Vamos contar no dado? Vamos. Então, vamos lá. Olha só. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete. Isso. Então, a gente tinha pulado aqui a B, né? Sim. E agora, a gente já colocou ali o resultado. Luísa já pôs para a gente também. Obrigada, Luísa. Valentina já continua. Ela está fazendo as continhas mesmo, viu? Usando o sinal da adição. Lembrando, né? Que são atividades de recuperação. Isso. Então, os alunos ainda que têm uma certa, acha desafiadora a contagem, associar os números, as quantidades. É importante trabalharmos com esses números menores, né? Sabemos que tem diversos alunos aí avançadíssimos. Com certeza. Com cálculo mental afiadíssimo. Mas é importante não deixar ninguém para trás, né? Essa retomada, ela é importantíssima. Já comentei isso aqui. Ninguém caminha igual. Eu não caminho igual a pro Joyce. Não é? E a Joyce não vai caminhar igual a mim. Então, a gente sempre vai ter aquele que está mais na frente, aquele que não está tanto. Isso faz parte. Não é que eu sei mais ou que eu sei menos. Na verdade, cada um tem o seu tempo. Então, crianças, o importante é tentar fazer. E uma hora vocês vão estar bem. E esse recadinho é para os pais, os responsáveis, né? Porque as colegas sabem do desafio que é a alfabetização matemática. Então, nós estamos aqui todas no mesmo barco, aprendendo juntas, né? Verdade. A gente já comentou isso aqui, né? A gente já pediu ontem aqui para os responsáveis. Não adianta forçar. É aos pouquinhos e eles vão conseguindo com certeza. Então, vamos lá. Mais uma? Mais uma. Então, essa ficou fácil. Já responderam. É. Vamos lá, ó. O dois. O um e o dois. Fazinho, hein, pessoal? Quanto que ficou ali? Um. Olha só. Um, dois, três. Três. Muito fácil. E associar o número à quantidade. Isso. Também. A gente tem uma representação em número e uma representação ali, né? No desenho mesmo. As bolinhas ali do dado estão sendo representadas de uma outra forma. É uma associação muito importante. Verdade. Questão é. Vamos. Gente, tem o seis e o dois. A Estela está respondendo ali para a gente a outra. O seis e o dois. O seis e o dois. Já aumenta um pouquinho, né? Então, vamos fazer assim, ó. Já sabemos que temos seis. Vamos pegar o maior número. Perfeito. Quem não consegue pôr na cabeça, visualiza aqui no dado. Seis. E vamos contar mais dois. Sete. Oito. Sempre continuando a contagem. Isso. Eu sei que o número que vem depois do seis é o sete. Então, eu vou continuar a contagem para chegar no resultado. Fica muito mais fácil. A gente está mostrando isso o tempo inteiro. Inclusive, a gente mostrou também lá no quadro, na outra aula. Isso. E você fez perfeitinho aí agora. Usei o dado. Não precisa guardar na cabeça, né? Criançada, guardei ali no dado. Separei o dado que saiu o número maior. E venho com o menor e somo. Certo? Qual foi o resultado mesmo? Oito. Para os estudantes, tem estudantes que acham mais fácil visualizar, né? Sim, sim. Com certeza. Agora, olha só, vamos tirar. E agora, a gente tem ali seis mais cinco. Aumentou aí o desafio, né? Aumentou. Olha só. Número seis. Então, a mesma coisa. Posso contar todos, né, professora? Quem não consegue continuar a contagem? Vamos fazer todos nesse daí agora? Isso, porque às vezes tem ainda aluno que acha difícil o próximo número. Ai, qual seria o próximo número depois do seis? A gente vai contar. Então, você acha difícil? Então, vamos contar desde o início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Olha só. Onze. E se a gente fizesse daquele outro jeito agora? Eu acho que é importante. Você já falou que a gente sabe que tem crianças aí que precisam disso. Então, a gente pega lá. Qual é o maior número mesmo? O seis. O seis. Então, eu vou colocar o seis lá na cabeça. Não é? Qual é o menor número pro Joyce? O cinco. O cinco. Então, esse dá. Guardei o seis e vou contar o cinco. Então, vamos lá. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Cheguei no mesmo resultado que você? Cheguei. E o que eu podia fazer mais aí pra contar? Ó, eu podia também pensar que o número seis, na verdade, ele é cinco mais um, né, professor? Olha só. Vamos acompanhando aqui o raciocínio. O que eles estão colocando lá. Isso. O número seis, nada mais é do que cinco mais um. Então, eu tenho cinco aqui, o meu um fica na cabeça. E com mais cinco. Então, eu tenho dez dedos e aquele um que ficou na cabeça, dez mais um, onze. Olha só, várias estratégias e, às vezes, o que é mais difícil pra um, é mais fácil pra outro. Pro outro, né? E pra gente deixar registrado aqui, então a gente já vai colocar aqui o onze. Mas também é super possível eu fazer os risquinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já contei aqui, seis. Vou continuar. Sete, oito, nove, dez, onze. E aí, nesse momento, tem alunos que iriam se perder e continuar fazendo vários tracinhos porque ele esqueceria que teria que fazer apenas cinco tracinhos. Nada impede dele contar seis tracinhos e depois contar cinco. Ou eu desenho, Pro. Olha lá. Isso. Coloco bolinha ali dentro, se eu não tenho o dado, coloco bolinha, coloco o risquinho. O que importa são as estratégias e a gente conseguir contando o tempo todo, né? Com eles e fazendo vários tipos de contagem aí. Professora, é legal falar nesse momento também qual o maior número que pode sair em cada dado. Nós já falamos, quem tá atento aí já viu. Ah, sim. Sim. Então, seria o número seis. Então, nos dois dados, o maior número que poderia sair é seis. Então, qual que é o maior número, o maior resultado que nós poderíamos atingir com os dois dados? Qual o maior? Olha só. Seis e seis. Mesmas estratégias. Ó, já tem aluno aí respondendo. Miguel, olha só que legal. Então, poderíamos contar de um em um, poderíamos usar a estratégia de cinco mais cinco, um mais um, doze. Entendeu? Cinco mais cinco, dez. Um mais um, doze. Ou contar as bolinhas. Perfeito. Olha só. Vamos lá, então, em qual das jogadas a Lígia fez mais pontos? E agora, precisa voltar lá? Ah, precisa, porque foram várias jogadas, né? Foram várias. Então, olha lá. A gente tem o nove. Na primeira fez nove. O quatro, o oito, o sete, o três e o onze. Certo? Certo. Olhando para estes números, qual é o maior número, criançada? Eles já estão respondendo lá. A Isabela já falou. Foi na jogada F. Foi na jogada F. Ela fez onze pontos. Como que a gente sabe disso? Porque temos que observar qual é o maior número, a maior quantidade. Trabalhamos isso essa semana aqui também. Qual é o maior, qual é o menor? Como esses daqui são números bem fáceis, a gente só vai olhar mesmo, que a gente tem, sabendo, né, que o onze é o maior de todos aí, não é? Então, ela fez em que jogada mesmo? Na F? Isso, na F, onze pontos. E só vai saber isso, fazer essa associação de algarismo com quantidade, quem tiver craque nisso. Então, é sempre bom o concreto também, como a gente sempre traz. E olha a dica que você deu lá no comecinho. Lembra que você falou rodada um, rodada dois, mas eu falei, prestem atenção na letrinha. Porque neste caso, eu tenho que colocar o que está lá, foi na F, certo? Isso, Gabriel, Vinícius, Isadora, Felipe, quantos alunos presentes, parabéns por estarem interagindo com as professoras de vocês. E a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, Pro, olha lá, só mais um pouquinho, olhando para os dados também, né? Também. E o que a gente tem aqui? Olha lá, criançada, nós temos números bem fáceis, né? Que a gente, na verdade, já treinou ali bastante. A gente tem quatro mais cinco, seis mais quatro e cinco mais quatro. A gente vai fazer no dado, certo? Porque a gente vai continuar a brincadeira no dado agora. O primeiro que a gente tem ali de representação é o quatro mais cinco. Então, vamos observar. O quatro está deste lado e o cinco está deste lado. Isso mesmo. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eles já estão colocando, ó, o Caio, nove, a Luísa, nove. Professora, posso avançar um pouquinho? Porque está muito fácil para eles. Pode, pode. Se eu trocar o dado de lugar, o cinco e o quatro, será que muda o resultado? Nós vimos isso essa semana. Lembra? A gente viu já isso essa semana. Olha, só permanecem os mesmos números, só alterei a ordem. Olha, estava assim e agora está assim. Imaginem a mesma coisa com os números, né, professora? Isso mesmo. Vamos colocar aqui, então. Qual foi o resultado? Nove. Nove. Lembra essa semana para chegar no dez? A gente foi fazendo várias continhas ali, não é? Para chegar no dez, somando, somando, mostrando que não importa qual é aí a parcela. Sim. Se eu chegar naquele resultado, é o que importa. A professora Lucicléia está falando isso. Isso, olha lá. Usando justamente os números certos para que eu chegue naquilo que eu quero. Perfeito. É isso mesmo. A gente viu. Então, já temos a resposta da outra questão também. Então, calma aí. É, calma aí. Vamos brincar aqui um pouquinho. Olha lá. E o seis mais quatro? Olha só. Seis mais quatro. Vamos lá. Coloquem aí para a gente. Seis mais o quatro. Mesma coisa. Se for... Só vou abrir um parênteses aqui. Professoras, ontem, durante a nossa aula aqui, a gente deu um recadinho sobre as sequências. Então, peço novamente para quem quiser retomar a aula de ontem. Já no início eu expliquei que a sequência dois será trabalhada nas próximas semanas. O que é importante agora é a gente continuar na três e ajudar a criançada, que são as habilidades essenciais que eles precisam para contribuir no processo de ensino e aprendizagem deles. Então, vamos continuar aqui e com certeza tudo que precisa ser trabalhado será. Tá bom? Bora lá. Então, aqui vamos usar outra estratégia. Eu sei que o seis, então, é cinco mais um, né, professora? Cinco mais um. E aí? Eu posso pegar esse um daqui e passar para cá? Aqui fica cinco e aqui fica cinco? Olha só. Cálculo mental. Olha lá. Quanto que seria? A Valentina já respondeu. Ela já colocou lá para a gente? Ela já respondeu. Então, vamos só contar para ver se esse cinco mais cinco, olha só, que eu passei o um dos seis para cá. Então, ficou cinco mais cinco. Vamos ver se dá o mesmo resultado? Olha lá. Ela falou que deu dez. De novo a professora colocando a ordem não altere exatamente o resultado. E nós fizemos várias de dez essa semana, não foi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, certíssimos. Perfeito. Vinícius, Mariana, olha lá a participação muito bom. Olha lá, Guilherme, Giovanna, isso mesmo. E esse de baixo, ficou fácil? Ficou, né? Porque nós já fizemos a contagem do quatro mais cinco. Agora, vamos inverter para ver se muda o resultado. Cinco mais quatro. E aí? Será? E vamos inverter de novo, vamos inverter. E será que mudou? Não muda. Vamos lá. Por que que não muda? Porque as ordens das parcelas não alteram o resultado. Isso. E cada aqui é uma parcela. Isso mesmo. A gente não tentou jogar e ver quanto que dá, né? Sim. Vamos ver se você jogando e eu jogando quanto é que dá? Vamos. E aí a gente vai ter que somar. Vamos ver quem tira o número maior, pessoal? Só para a gente... Eu vou colocar de volta, porque a ProRê, quem me conhece, sabe que daqui a pouco eu derrubo tudo. E aí os alunos vão falar, os estudantes vão falar para as professoras quem é que tirou o maior número, tá bom? Isso mesmo. Então vai. Eu queria jogar no chão. Então, olha aí. Vamos lá. Olha só, caiu o 6 e o 3. Conta aí, professora. Olha lá o meu, hein? Olha aí. Não vamos falar para eles? Eles vão ter que contar. Não, eles vão colocar o seu dele para a gente. Anota aí, oráculo, para a gente não esquecer, então. Então... 6 mais 3. Olha só, você tirou um número grande, hein, professora? Quanto que dá 6 mais 3? 8. 6 mais 3. Opa, 9. Opa, não vi, eu não vi. Eu sei, eu estou brincando. Depois de 3 aulas, filha, é capaz de a gente não acertar mesmo, não. O Pedro e o Gabriel já colocaram o resultado, tudo, vamos ver. Então vamos lá, agora é sua vez. Ela tirou um número bem grande, hein, pessoal? Eu tirei 9. Não, acho que foi baixo, foi 9. Ah, você tirou o maior número de um dado. E a Joyce, olha lá. Vamos lá. Eu já tirei 9, hein? Ó, não era para derrubar, mas não tinha jeito. Caiu o 6, hein, pessoal? Não estou roubando. Se eu olhar, né? Caiu o 6. E se eu falar que eu tirei o mesmo número? Meu Deus, olha lá. Olha só. Empate? Será que eu tirei o mesmo número? Eu vou até inverter, será? Olha lá. Olha só, será que eu tirei o mesmo número? Vamos jogar rapidinho? Vamos, só para ver quem ganha nesse jogo de dados. Melhor de 3, hein? Bem rápido, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, professora, quanto que ela tirou. Olha lá. Já tirei 10. Já vou colocar aqui. Vai, Joyce. Opa, opa. Tirei só 3. Legal. Olha que brincadeira legal. Gente, só para a gente terminar, por favor. Foi aí. Vou pôr a avaliação. Eu espero que a gente tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. E só para variar, eu ganhei aqui no joguinho. Quem acompanha a quarta e quinto ano, eu vivo jogando ali com as professoras. Isso é bem legal. Obrigada, professora Joyce, por me acompanhar nessas aulas todos esses dias. Professores e professoras, muito, muito, muito obrigada. Obrigadão. Segundo ano. Primeiro ano. Primeiro. Opa, desculpa. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui. Não tem problema. Depois de tudo isso, a gente já está trocando tudo mesmo. Mas amanhã a gente está de volta e normal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto